Não tem, pra ir embora também não tem. Sou mala. Tô gastando, tô gastando. Cadê a galera? Cadê os moleques, ô Marco? Hã? Ah, eles já estão, eles não sabem nem para onde, é? Não, não sabem. Quer fazer no Labarand? O que que é isso? O bar de ontem. Ah, mas ele vai ficar pelo menos lá, pô. Ah, tá fudendo. Aí, ó, tão fudendo ali no mar. No mar? Mó fudelância, chat. A ideia do casal do outro dia. Eles estavam fazendo isso outro dia na outra pra... É mesmo? Só que, ó, o povo não tem educação. Chama um monte de criança passando, é falta de respeito. É, tô criando sacanagem. Tá botando fudendo ali, ó. Olha. Ela está jogando. Caralho, o cara tá botando fodendo na água, mano, no meio da Grécia.